O Royal Plaza Shopping tem muita curtição Prazer para a família e filmes no telão Completa o seu dia na hora de comprar Porque aqui tem tudo em um só lugar O Royal Plaza Shopping é completo com você O Royal na TV de hoje tem foco num novo empreendimento Empreendimento que acaba de inaugurar aqui no térreo do Royal Plaza Shopping E tem também, claro, a nossa tradicional dica de cinema Boas dicas de cinema pra você que gosta de curtir um cineminha Então fica com a gente no Royal na TV de hoje E pras crianças cheias de espírito aventureiro O Royal Plaza Shopping preparou algo especial Venha explorar a selva mágica do Royal Plaza Shopping Onde a diversão é a sua melhor amiga Vocês estão prontos pra essa aventura mágica? Então vem pro Royal se divertir com segurança E ainda tem todo o conforto de um estacionamento coberto Um mix variado de lojas e restaurante no coração de Santa Maria Vem pro Royal Bom pessoal, como eu falei, na abertura tem empreendimento novo aqui no Royal Plaza Shopping Estúdio Casa, no térreo aqui do Royal Plaza Shopping Bem na entrada, bem à vista pra todo mundo que chega pela entrada principal do Royal Plaza Shopping Eu estou aqui com a Mari Ângela, que é a proprietária do Estúdio Casa E eu quero já, de cara, perguntar pra ela O que motivou o Estúdio Casa, ela, a empresa A abrir uma filial aqui no Royal Plaza Shopping Tudo bem? Tudo bem O que nos motivou? Nós temos outra loja, nós temos a matriz na Presidente Vargas E a loja cresceu, cresceu mais ainda E a gente pensou em expandir, expandir mais pra outras localidades Aí surgiu a oportunidade aqui no Shopping E nós começamos a pensar nessa possibilidade E aí vimos que era uma grande chance de a gente expandir a marca Porque tem algumas comodidades, né? Como que está sendo essa transição? Desculpa, vou ter pegado a surpresa Não é uma pergunta que a gente combinou Mas me ocorreu agora, tá? Como que é? Tem muita diferença pra quem é lojista, assim Muita diferença da loja de rua pra loja de shopping No dia a dia, no atendimento, na abordagem ao cliente, enfim Sim, tem uma grande diferença A loja de rua, né? Então a gente procura o cliente Na verdade, não tem um grande fluxo de cliente Já aqui já tem mais pessoas, mais procura A procura é maior Sim, no shopping é mais receptivo, né? A loja de rua é mais um showroom E vocês prospectam os clientes E no shopping é mais receptivo O pessoal vem como curioso, observar Isso, e aí que acontece, né? A venda acontece assim As pessoas vêm, pesquisam, procuram E acabam comprando Mas nós temos mais o fluxo de cliente aqui E qual que é o... Tem mais duas perguntinhas, assim Eu tô na dúvida de qual que eu faço primeiro Porque uma eu acho que pode depender da outra Mas assim, além dos móveis de coleção O Estúdio Casa tem também os móveis planejados, né? É isso? Isso, nós trabalhamos com os móveis sob medida, né? Que é com cozinhas, quartos, banheiros Estúdios, estúdios decorados Futuramente a gente vai ter, acho que próximo mês de abril Nós vamos ter um estúdio aqui também Sob medida E nós trabalhamos com as duas coisas Juntando o útil, né? O agradável A gente trabalha desde a decoração Ao banheiro, quarto, cozinha, tudo Em termos de marcas, quais são os carros-chefes Estúdio Casa? Olha, nós trabalhamos com Com móveis de Bento Gonçalves, né? Mas é da Serra Sim, as marcas Bento Gonçalves é o polo moveleiro do Brasil, praticamente Gonçalves, Estrela Paraí também A gente cobra bastante E qual é o... Pra quem não conhece o Estúdio Casa Qual seria o diferencial que tu mais destaca? Qual é o diferencial do Estúdio Casa? É o nosso atendimento É o nosso atendimento A qualidade, né? O nosso pós-venda também A gente recebe muito elogios No nosso pós-venda Na entrega também Na... Nessa relação com o cliente, né? A gente cria uma relação com o cliente E a gente é bastante assim O feedback é bem bom Em relação a isso E a expectativa Para esse início de loja nova Aqui no Royal Plaza Shop Uma nova experiência Tanto para o cliente Quanto para vocês Enquanto equipe Ah, claro, sim Nós começamos Eu e meu filho, né? O meu filho é meu sócio Nós somos sócios, né? E nós tínhamos um funcionário Hoje a gente já tem oito funcionários Então a nossa expectativa É crescer ainda mais, né? Expandir mais a marca E crescer Fazer sucesso Sucesso 2024 Tá certo Obrigado então, Mariângela E sucesso aí Que o desejo do Estúdio Casa Se realize Que tenha muito sucesso Essa loja novo empreendimento Aqui no Royal Plaza Shop E se quiser também Aproveitar e deixar o convite Para as pessoas passarem aqui Passar algum contato também Que as pessoas podem procurar Quem não pode Por algum motivo Vir até o Royal Plaza Shop Fica à vontade Sim, nós vamos fazer O mês de março Vai ser todo ele Um feirão Mês de março De pré-inauguração Nós vamos estar com descontos De 20, 30, 40, 50% Em toda a loja E a gente aguarda vocês Aqui no térreo do Royal E a nossa loja também Na matriz Está com os mesmos descontos Tá certo Obrigado Bom, e agora eu estou aqui Com a Stephanie No Estúdio Casa Para a gente conversar um pouquinho Sobre a loja Sobre os produtos Vou aproveitar aqui A sabedoria da Stephanie E também os clientes Da Estúdio Casa Para saber o que o pessoal Está mais procurando Hoje em dia A gente está sempre buscando Todo mundo está sempre procurando Melhorar um pouquinho A sua casa Uma coisinha aqui Outra ali O que o pessoal mais procura O que o Estúdio Casa Mais vende O que é mais procurado Aqui no Estúdio Casa Bom, hoje em dia A procura está bem alta De estofados retratas Pela praticidade E conjuntos de jantares Também não muito amplos O nosso diferencial É que nós podemos fazer O produto na medida Cor Como o cliente preferir É, como ficar melhor Para o espaço dele Então até os estofados Conseguem ser personalizados Aqui no Estúdio Casa Não é só aquela questão Dos personalizados Não é só para os móveis planejados Os estofados Vocês também conseguem personalizar Por tamanho, cor, tudo Sim, sim Os nossos móveis soltos A gente normalmente Modifica como o cliente escolher Tá, e quais são as opções Assim Dessa personalização Com o fundo Com o quão longe pode ir Uma personalização De estofado Para a sala E outra coisa Os aparelhos de jantar Como tu falou Também podem ser personalizados? Sim, os de jantar também A gente consegue mexer na medida Cor da estrutura E as vezes também tem pessoas que procuram em altura A gente consegue fazer tudo isso Nos estofados é mais medida e tecido Tá certo E como que vocês fazem essa curadoria? Claro, vocês têm os fornecedores Eles oferecem Mas como que vocês fazem para escolher Quais são os produtos que vocês vão focar Para ter no showroom, né? Que vocês imaginam assim Que os clientes vão gostar mais E vão acabar querendo levar Nós acompanhamos o que está em alta No setor imobiliário Pelas feiras, né? Que a gente acompanha Vocês vão muito em feiras? Sim, nós fomos na última edição da Casa Cor Então ali a gente pega uma base E faz todo um planejamento Do que vai ser comprado Para o showroom da loja E aí, pelo que vocês viram na Casa Cor A última Casa Cor foi em 2023, né? E aí lá são as tendências para 2024 O que que tu pode pontuar assim Que tu viu de mais interessante Na Casa Cor desse último ano? Os formatos das poltronas Saíram um pouco do padrão Descer mais quadrado Hoje em dia está tudo mais orgânico Mais arredondado E também questão de tecido Nós temos alguns acabamentos Que lá várias fábricas Estavam investindo bastante Que é um tecido aquele mais buclê Que a gente consegue também personalizar aqui E essa questão que tu falou De ser mais orgânico Explica isso um pouquinho melhor Para a gente entender O que que seriam essas peças mais orgânicas Peças orgânicas Elas não possuem um formato Ela é com linhas suaves E não é reta Ela tem curvas Aqui na loja nós temos sofás Com essa proposta Temos conjuntos de jantar E também mesa de centro Então é aquela peça Que não tem um corte reto Que não tem uma Não é muito geométrica Ela tem aquele formato Um pouco mais livre Digamos assim Seria isso? Isso Ela representa a leveza Ela nunca é igual De ponta a ponta Ela sempre vai fazer uma curva Temos tapetes também Tapetes E aí os tapetes Vocês também tem E a possibilidade de fazer Personalizado O tamanho Cor Alguma coisa assim Ou daí não? Sim Os tapetes também Podemos fazer em linho Ou sisais Materiais mais sintéticos Para fácil limpeza E também A cor do acabamento Dá para escolher Tá certo Obrigado Stefano Obrigado pela aula E de tendências Do mercado de imóveis Alto padrão 2024 Obrigadão E a dica de cinema De hoje é Com ela A Marvel A Marvel não para E agora Nessa nova fase aí Com personagens Mais lado B Do período dos quadrinhos Explorando o multiverso E tudo mais Quem é fã Sabe do que eu estou falando Madame Tia Traz o filme solo Da história de origem De uma das heroínas Mais enigmáticas Da Marvel No thriller Estrela Dakota Johnson Como Cassandra Webb Uma paramédica em Manhattan Uma paramédica em Manhattan Que pode ter habilidades De clarividência Forçada a confrontar Revelações Sobre seu passado Ela forja uma relação Sidney Winnie Faz a mulher aranha Em Madame Tia Eu sabia que ele ia morrer Eu acho que eu vejo o futuro Nova York está em outro nível de loucura esses dias Nova York está em outro nível de loucura esses dias Eu vou ver a emergência Saíram todos do trem Aquele homem quer matar vocês Quem é você? O que está acontecendo? Eu vejo o futuro Ai O que é isso? Isso ela não viu Não é assim que funciona Eu conheço aquele homem Quem é ele? Ezequiel Sims Ele estava na Amazônia com a minha mãe Quando ela foi pesquisar aranhas Logo antes de morrer Peraí, eu te conheço Você mora no meu prédio Você é socorrista É, você quase me atropelou Você não acha esquisito Que a gente está conectada? Sinceramente Essa é a coisa menos estranha Que aconteceu comigo Você não faz ideia do que as garotas vão se tocar Ele acha que vê o futuro Ele quer mudar o que acontece Júlia Cervantes O futuro de vocês é muito diferente Se vocês quiserem viver Vão ter que confiar em mim Se prepara Agora Está querendo aparecer, né? Um pouquinho talvez Eu não sei vocês Mas eu sou muito fã Sou fascinado por filmes baseados em fatos E esse aqui me interessa mais ainda Por se tratar de um grande ícone da música internacional Que é Bob Marley Bob Marley One Love É um filme biográfico dirigido por Reynald Marcos Green Que conta a história de Robert Marley Mais conhecido como Bob Marley Grande ícone do reggae O filme relembra os importantes feitos do cantor para seu país Assim como as dificuldades que sua família e conhecidos passaram Bob Marley Interpretado por Kings Ben Adir Ficou conhecido por sua pregação pela paz Do amor E da fé rastafari Com o reggae Ultrapassou fronteiras E o sucesso foi imenso Mas mesmo famoso A violência em seu país era uma realidade E chega até Marley e sua esposa Após um atentado Eles saem do país Mas no ano seguinte O cantor icônico decide voltar Pelo povo Para Jamaica Onde está a guerra No ano seguinte Oh, eu não posso trazer paz Eu não posso até chegar a paz Para o meu povo As uma vez Olha isso. Somente o ねzer vai vir o nosso motaz. Bob, eu sei que é perigador. Mas você é o único que pode unir o povo. Você está pronto, papá? Os gols podem parar essa mensagem. Eu quero o mundo mudar. E esse momento não é... Em Clima de Paz e Amor com Bob Marley, One Love, é que eu encerro o Royal na TV de hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa. Tchau. O Royal Plaza Shop tem muita curtição. Prazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar. Porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shop é completo com você.